Salmo Responsorial 145-146 Feliz quem se apoia no Deus de Jacó O Senhor faz justiça aos que são oprimidos Ele dá alimento aos famintos É o Senhor quem liberta os cativos O Senhor abre os olhos aos cegos O Senhor faz erguer-se o caído O Senhor ama aquele que é justo É o Senhor quem protege o estrangeiro Quem é para a viúva e o ófano Mas confunde os caminhos dos maus O Senhor reinará para sempre Ó Sião, teu Deus reinará Para sempre e por todos os séculos e séculos Amém